Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos os amigos e amigas e mais uma live aqui no programa Identidade do Capoeira. Temos um parceiro oficial, o Prêmio Berimbau de Ouro da Bahia. No programa de hoje, eu e o Mestre Dunga convidamos um grande amigo, uma pessoa que dispensa apresentações, Mestre Itapuã Beramar, vai falar hoje um pouco sobre os seus trabalhos, os seus projetos e tudo mais que ele está desenvolvendo para o futuro aí também. E vai ter um papo de capoeira, como sempre. Mestre Dunga, pode fazer a sua fala inicial? Uma boa noite ao pessoal que acompanha com nós as lives todas as noites. Então, hoje, eu não conhecia o Mestre, estou conhecendo virtualmente, espero um dia poder conhecer presencialmente, mas é uma honra porque a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo e a gente sabe de quão influente o senhor é em alguns meios da capoeira. Então, por isso, é uma honra tê-lo junto com nós. Mestre, já lhe passando a palavra, e para o senhor dar a sua boa noite e já contar um pouquinho, diga de onde vem o seu aprendizado na capoeira. E uma outra pergunta que eu quero fazer é se o senhor realmente é da turma de 71. Eu sou de 71. Quero saber se o senhor é de 71. Fique à vontade, Mestre. Boa noite a todo mundo aí, o público do canal, as pessoas que vão estar aí participando desse papo de capoeira com a gente, hoje à noite, sexta-feira, dia 24 de abril. Bom, dá licença, Dunga, da Fly. Bom, eu sou Itapuã, Jorge Itapuã Beramar, meu nome, vim do Rio de Janeiro, sou aluno e filho do Mestre Nestor Capoeira. Mestre Nestor Capoeira, já dessa geração, da primeira geração de corda vermelha do Grupo Senzala. Enfim, hoje, 73 anos, ainda vivo, o Mestre que tem alguns livros e tudo mais. E aí, minha capoeira começa quando minha mãe se apaixona pelo meu pai. E aí, a partir dessa relação de amor que a minha mãe desenvolveu pela capoeira, a partir que a capoeira que meu pai apresentou para ela, eu vivo, revivo isso com ela. Enfim, então, a minha capoeira vem de uma forma muito orgânica mesmo, diante de mim. Então, de alguma certa forma, eu já nasço dentro dessa perspectiva de que existe uma capoeira, que é uma arte brasileira incrível, cheia de sofisticações, musicalidade, teatralidade e toda a filosofia da malandragem no exercício do corpo. Eu já nasço com essa perspectiva de que a capoeira é ioga brasileira. Que é uma proposta que o meu pai tem, né? Como sabedoria do corpo, o exercício da sabedoria do corpo através da prática física. E aí, a minha mãe vem dessa... Além de atriz, ela começa também, nessa época, a praticar ioga. E hoje ela já pratica ioga há mais de 50 anos. Eu não sou de 71, eu sou de 77. Ah! 71 sou eu, então. 71 é a música que o meu pai fez, vagabundo, da turma de 71, né? Que a turma de 71 é a faculdade, acho que é quando ele se forma. Na faculdade, na turma de 71. Essa música que ficou super popular fora da capoeira. Dentre várias outras coisas que o meu pai fez. Então é isso, a minha capoeira vem daí, assim. E aí eu revivo essa ideia de que eu tenho um pai que viaja o mundo inteiro, mas nunca fui criado com ele, sou filho de mãe solteira. Mas eu tenho esse imaginário, um pai que a minha mãe sempre falou sobre, que era um mestre que estava ali. E toda vez que ele estava no Brasil, a gente se encontrava. Até o momento que ele começa a morar no Brasil de novo e começa a dar aula. Que aí é quando eu realmente começo a treinar capoeira, que é em 1990. Show de bola. Mestre, justamente nesse ponto, eu e o Contra Mestre Fly, a gente sempre tem uma questão que é valorização da ancestralidade, né? Dos que vieram antes de nós. Então, antes de entrar no seu trabalho, se o senhor me permite, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais, até para honrar essa ancestralidade, do trabalho do seu pai. Ninguém melhor que eu acho que o senhor, não sei se há algum problema, para a gente poder entrar nessa ancestralidade e seguir adiante depois pelo seu trabalho. Então, dentro dessas coisas aí, por exemplo, os três livros da capoeiragem. Depois, eu também tenho Noivo da Vida e Veneno da Madrugada, eu também tenho. O Pequeno Manual do Jogador de Capoeira, o Galo já cantou, Fundamentos da Malícia. E também o filme. Se o senhor pudesse dar uma passadinha rápida, como valorização da ancestralidade nesse momento, por favor. Então, o Nestor, ele é um jovem universitário que encontra a capoeira, conhece a capoeira através do Mestre Leopoldina, na faculdade, na UFRJ. Treina com o Mestre Leopoldina durante três anos, até entrar no Grupo Senzala, porque o Mestre Leopoldina se muda para São Paulo. E aí, o Nestor, no Grupo Senzala, começa a intensificar a relação dele com a capoeira. Ele é engenheiro, já trabalhava. E aí, resolve fazer essa viagem para fora do Brasil. Quando ele saiu, o Nestor é a primeira pessoa a dar aula de capoeira fora do Brasil. É assim, uma aula, foi contratado pela escola de balé da Inglaterra lá, porque o meu pai, de alguma forma, por ser verde, da elite do Brasil, o pai dele era militar, é da aeronáutica. Então, ele já falava inglês e francês fluentemente. Então, quando ele chega na Europa, como corda vermelha do Grupo Senzala, mostrando a capoeira, ele, então, ali tem a oportunidade de fazer palestras em inglês sobre a capoeira para pessoas. Dali surge a ideia de ele escrever um livro. E aí, ele escreve quatro livros. Cinco livros, na verdade. Seis. Ele está escrevendo cada vez mais. Mas o Nestor tem três livros básicos, três manuais, e depois tem mais dois romances. E aí, ele fez uma reedição nova do último, do primeiro, que virou o quarto livro, que seria o novo Manual do Jogador, que é um livro bem consistente, que tem já dentro dele o estudo da tese de mestrado, doutorado e pós-doc que o Nestor fez na UFRJ e na PUC de São Paulo. Meu pai é um acadêmico da capoeira. E é o mestre de capoeira que eu conheço, que tem a cabeça mais aberta. E isso é um privilégio muito grande ter sido aluno dele. Podia ter sido aluno de um mestre que sempre aceitou, sempre deixou cada um ser o que cada um quer ser dentro da capoeira. Show de bola, mestre. Então, assim, nós temos aquele registro do filme, Cordão de Ouro, e depois o senhor desenvolve o seu filme também. Pelo menos eu conheço só um, e desculpe se o senhor fez algum outro, que é o passo a dois, né? A capoeira é o passo a dois. Eu gostaria que o senhor fizesse uma caminhada entre o Cordão de Ouro, do seu pai, e esse passo a dois, se é que a gente consegue fazer esse link entre o filme Cordão de Ouro e o seu filme, Capoeira, um passo a dois. Eu acho que tem vários links. Tem um link inicial que é a minha mãe, que é essa... A minha mãe era cineasta já, quando conhecia o meu pai. Eu nasci exatamente nessa época que ele estava filmando esse filme, em 77. Esse filme foi sendo lançado, ele filmou antes, né? Então, era o momento que ele estava se relacionando um pouco com essa elite carioca do cinema também. E aí, com isso, um aluno dele, o Fontoura, tem um roteiro, e eles fazem esse filme, na ideia de fazer o primeiro filme de herói brasileiro, usando a capoeira, que era uma coisa que o Nestor tinha know-how, e faz esse filme, que virou um filme um pouco cult, né? Para o capoeirista foi um orgulho ter um filme, mas é um filme delicado, né? É um filme, atualmente, se você for dar uma olhada no filme, é um filme racista, é um filme que tem questões bem delicadas pela mentalidade da sociedade da época, principalmente, e por isso, assim, enfim, questões que a gente pode falar de um filme de capoeira com um herói que era um branco, e todos os outros escravos eram negros, enfim. Mas era a sociedade, né? A gente estava falando de 77, a gente estava em plena ditadura militar. Não existe um momento mais fascista, racista, do que esse. Então, mas é a forma que a capoeira tem também, né? De estar sempre se desviando, porque esse filme, apesar de tudo isso, teve uma importância muito forte para o capoeirista da época, dessa geração onde a capoeira estava migrando da total marginalidade para esse âmbito mais de ser aceito pela sociedade, que é um processo que eu reconheço que começou a ser desencadeado pelo mestre Bimba. Mas até a década de 30, até 70, a capoeira ainda estava nesse, foi o grupo Senzala que, de alguma forma, dentro da dinâmica da história da capoeira, no meu ponto de vista, que dá essa azeitada ou até mesmo essa embranquecida para que a sociedade comece a aceitar. E aí a capoeira é aceita na televisão, você começa a ter referências da década de 90, e a capoeira começa a crescer. Então, assim, tem esse processo que é super difícil de falar sobre a questão racial dentro da capoeira, e isso está nesse filme. Mas esse filme vem dessa relação com o meu pai e a minha mãe. E aí, assim, eu tenho outro filme que eu fiz, que é o Mestre Eupoldi, na Fina Forna da Malandragem, aqui na Forna da Malandragem, que é um filme que eu fiz com a minha mãe, eu escrevo, ela dirige, e foi a primeira vez que eu faço um filme de capoeira e eu me apaixono muito pela relação do filme com o cinema, com a capoeira. O Mestre Eupoldi, a gente consegue fazer esse filme antes dele partir, é um momento que ele já está frágil, e que até ajuda ele a dar uma fortalecida antes de partir, em 2007. E aí, a partir desse filme, eu começo a fazer um DVD de capoeira, aí surge a possibilidade de botar vídeo na internet, e aí eu praticamente sou o primeiro cara a fazer vídeo de capoeira na internet. E que surge, depois de 10 anos fazendo vídeo de capoeira na internet, eu consigo fazer o meu primeiro longa-metragem, dirigindo com a parceria da minha esposa, que é roteirista e produtora do filme, a Carol Benjamin, e a gente, pela produtora dela, a Daza, faz esse longa-metragem de capoeira, que eu particularmente tenho um carinho muito grande pela qualidade de arquivo, de pesquisa de arquivo que a gente conseguiu botar dentro desse filme. Tem materiais inéditos de mestres antigos, mas a primeira imagem do Rugendas, a gente consegue realmente ter um apanhado global da história da imagética da capoeira no cinema. Show de bola, mestre. Falando um pouco mais dessa ancestralidade, mestre, como o senhor falou do mestre Leopoldina, o senhor poderia citar a influência também que o mestre Leopoldina teve, não só para o senhor, quanto para o mestre Nestor, que o convívio de vocês era muito intenso com o mestre, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse se tem também algo assim para explicar, que a gente sabe que vocês eram muito próximos, mas a influência do mestre Leopoldina para o trabalho de vocês. Acho que cada um pode falar, né? O meu pai certamente vai ter um discurso dele, mas assim, até pelo Grupo Senzala ser um grupo que não teve mestre, foi um grupo de capoeira sem mestre, de certa forma, um grupo de jovens que decidem a treinar, e o Leopoldina, como sendo uma representante da capoeira carioca, e tendo uma relação super próxima com o meu pai, acaba sendo um pouco o padrinho do Grupo Senzala. Então, assim, o meu Leopoldina sempre esteve presente no meu imaginário, assim como o capoeirista mais velho, o cara mais também, já mais angoleiro, já jogava de terno, já tinha um... ele representava muito essa coisa do malandro mesmo, assim, que o meu pai sempre reforçava a presença da malandragem na capoeira, e como a capoeira, como um exercício da malandragem. E até essa malandragem mais profunda da filosofia, da sabedoria de rua, né? Mais do que essa coisa do meio Lady Gerson. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade, a partir desse filme, de ficar realmente intensamente com o mestre ali, vivenciando, e ele conectado comigo, assim, fazendo esse período, e ajudando ele nesse processo de saúde dele, eu incorporo muito, assim, a... a perspectiva dele de vida, assim, né? Você vê a trajetória dele, então você começa a entender a história mesmo, fazer esse filme com ele, ficar vendo os jogos dele, ouvir as histórias que ele tinha para contar. É interessante, né? E é meio óbvio, mas o jogo do mestre Eupodina representa muito a forma como ele vive a vida. Então, eu tive um... Como eu me considero um jogador, assim, um cara que tem esse vício pelo jogo da capoeira, o mestre Eupodina me ajudou muito a criar um... uma sutileza no meu jogo. Né? Aquela coisa do... É, aquele de olhar e já falar assim, pô, aqui já foi, já vou embora aqui, eu não preciso falar nada. Uma... uma malandragem até, de certa forma, respeitosa, assim, uma coisa muito... E a elegância, assim, eu, basicamente, pra mim, toda vez que eu toco o berimbau, o Leónio Eupodina tá do meu lado. Eu tenho essa relação. É... Muito legal, né? Ele é meu anjo da guarda, digamos assim. Eu tenho ele como o meu anjo da guarda. Ele faz um outro filme... Ele faz um outro filme que aparece capoeira, que é Rainha Nzinga, eu acho que é o nome do filme. Alguma coisa assim, me parece que tem... É um filme que a minha mãe produz. Ah, é? Estou fazendo uma participação. Show de bola, é. Eu vi esse filme há muito tempo e foi uma cópia que apareceu, assim, mas eu lembro que ele apareceu no filme. Tem uma pergunta aqui de um camarada nosso aqui da região também, cabeleira, que também é pesquisador, e aí ele pergunta quais capoeiristas, mestres, fora do grupo Senzala e sem ser o mestre Leopoldina, lhe chamam a atenção no Rio de Janeiro? Olha, eu acho que assim, eu posso falar isso até um pouco dentro da minha trajetória, né? Eu, como eu fui aluno do mestre Nestor, eu sempre tive quase que o passaporte diplomático de poder me influenciar por outros mestres. Então, o que também de alguma certa forma as pessoas estão tendo agora a partir da internet, que é poder estar sendo influenciado por várias correntes, até demais, até no sentido da internet, eu sempre tive essa possibilidade. Então, por exemplo, do grupo Senzala, eu tenho o mestre Tony e o mestre Marrom, são mestres que são muito, fizeram parte do momento da minha capoeira de base, que foi muito importante. E todos os outros, Garrincha, meu tio gato, próprio peixinho, essa parte assim. Então, fora do grupo Senzala, eu tenho assim, o mestre Camaleão é um cara que me influenciou muito e é um mestre que eu considero, ele é baiano, mas a capoeira dele é do Rio, mas como jogador, é um jogador que me inspira muito, sempre me inspirou, como cantador também, no Rio de Janeiro. eu gosto muito do mestre Russo, a filosofia do mestre Russo é uma filosofia que me... eu gosto dessa trajetória dele e de toda a dinâmica que ele conduz à roda de Caxias que eu frequentei, que ele junto com o Peixe faziam, é uma influência muito grande assim desse mestre. Posso falar dos mestres mais antigos, o mestre Nacional com aquele vozeirão dele, o mestre do Rio que também super... aquela dupla, eu conheci, era Nacional e Efraim, estavam sempre juntos os dois. Então, são sempre... Você tem aquela outra dupla do Toro e Dentinho que são capoeiristas também de... selvagens assim, muito interessantes. Eu conheci agora através do site Capoeira History que eu tenho feito uns trabalhos de vídeo para eles e eu me aprofundei um pouco mais nesse estudo que eles estão com um estudo sobre a capoeira carioca, os quatro mestres maiores que foram os primeiros a influenciar a capoeira carioca aqui no Paraná, o mestre Roque, Arthur Emílio e o Buscapé, Mário Buscapé, da Bonfim. E aí, eu conheci um pouco essa outra geração de mestres ali do subúrbio, um pouco mais dessa... O Paulão, essa galera eu não conheço, conheci pouco. Você tem também o próprio Capoeira Brasil toda, ela é desenvolvida aqui, tem esse lado do boneco do Rio de Janeiro, o mestre boneca, o mestre... Eu tive muito pouco contato com ele. O mestre Camisa também é baiano, mas a capoeira dele é carioca, eu considero assim, pelo menos. E é talvez o mestre mais representativo da história da capoeira de grupo, sem dúvida nenhuma. É o Camisa e o Suassuna, para mim, hoje em dia, são as duas maiores representatividades nisso. Sendo o Camisa, então eu consideraria aqui. Ou o próprio Cobra, que já é essa nova linha do Cobra, mas é do Camisa, que é do Rio de Janeiro. Assim, são sempre muitos mestres, tem uns que eu nunca ouvi falar, que eu conheço só de eu falar Lencinho, mas toda a geração do Gcap também aqui do Rio de Janeiro, Neco, Braga, depois vem Zé Carlos, Angolinha, você tem, enfim, vários outros ali, próprio mestre Célio, hoje, que já é uma geração mais jovem, mas também já está na geração dos 50. Mestre, só para... Já teve tempo da capoeira, né? Por isso que é mais fácil lá os que me influenciaram, né? Mestre Angolinha, um mestre que me influenciou bastante também. Mestre, só para nós registrarmos, nós estamos com um aluno do Mestre Paraná, o Mestre Polaco, nos assistindo aqui, né? Mandei o link, então... Uma figura incrível, eu conheci ele há pouco tempo. Mestre Polaco, um grande abraço aí, um prazer estar aqui com você, com o senhor, né, mestre? ó, quando puder, vamos se reencontrar aí para a gente trocar umas ideias, mestre, abração. Ele vai fazer uma live com nós também, vai contar uma história. Encontra o Mestre Fly, vai lá. Mestre Catitu, Mestre Jô, Mestre, o Contra Mestre Besouro, o Ailton também, estão curtindo a live aí, está todo mundo ligado. Valeu, galera. Abração aí, axé, rapaziada. Valeu, Jô. Lembrando todo mundo, compartilhem na linha do tempo de vocês, para que mais pessoas tenham acesso aí às falas do Mestre Itapuã, e que saibam mais do trabalho do Mestre. E tem uma pergunta aqui, mestre, do professor Fábio, onde ele pode encontrar o filme Um Passo a Dois? Então, esse filme, atualmente, no Brasil, você só consegue ele a partir daquela NetNow, que é uma coisa da net, que é um canal de acabo, tem um modem que você pega on demand e você consegue botar lá a capoeira, você consegue. Ah, eu vi ele esses tempos, eu não lembro se foi na, eu não consigo lembrar o canal, mas foi ou na rede, na TV Brasil. É, o canal curta, era um canal que passava da TVK, mas ele não passa mais, agora a gente está negociando, parece que vai passar no canal chamado Uhul, que é um canal, cuidado para não derramar, não, leva fechado, peraí, peraí que o meu filho aqui, tranquilo, vai, vai, se quiser participar com nós também, bem-vindo. Está vendo o filme dele lá agora. Então, sim, então essa, aqui, fora do Brasil, quem tiver o IP de fora do Brasil, consegue ver pelo vimeo.com on demand. Então, toda a galera fora do Brasil que quiser ver, quando alguém que vê, agora eu não sei, mas quando estava fora, bota no vimeo.com, que é um site de vídeos, e aí você bota, aí só que bota o nome em inglês, é Capoeira Inside the Game, é o nome do Passou a Dois em inglês. Perfeito. Sou de bota. Mestre, qual é o seu primeiro projeto que o senhor desenvolve? Porque tem muitos que o senhor desenvolveu, junto com outras pessoas, com o Movimento Novo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tem algum projeto de referência que o senhor considera como um dos primeiros do senhor? Assim, eu já falei do primeiro filme de Capoeira, é um dado importante, o primeiro filme de Capoeira, eu particularmente me considero um cineasta, mas que faço o filme de Capoeira, e então, aí eu tenho o meu primeiro DVD, que é o DVD da escola Nestor Capoeira, que até foi relançado pela Praticando Capoeira, sei lá quando foi, mas a gente fez uma tiragem boa, então, grande número de Capoeiras já tiveram acesso a isso, e aí depois eu tenho o meu primeiro, quando, na época que o DVD era um lance, eu fiz esse DVD e rapidamente, logo depois, vem o site, o projeto, que seria o canal de vídeos de Capoeira, que eu acho que, para mim, é o meu maior grande projeto, é um projeto muito corpulento, ele é muito grande, de certa forma, que eu desenvolvi sozinho e desde há muito tempo atrás, ainda numa realidade totalmente diferente, que não se via em vídeo pela internet, não se via vídeo em celular ainda, só em computador, então, o canal Aberamar, para mim, eu acho que é um projeto meu mais audacioso, que, de certa forma, ficou até, eu fiz durante um tempo que eu tinha tempo livre, aí meus filhos nasceram, eu perdi esse tempo livre, e como era uma coisa que estava muito à frente ainda, de eu poder ter autos, de ter sustentabilidade, sustentabilidade dele, eu fui meio que deixando ele um pouco de canto, assim, esperando, e ele, surpreendentemente, nunca morreu, pelo contrário, ele continua crescendo, então, é um canal que hoje tem mais de 100 mil views por mês, todo mês, só as pessoas reassistindo aqueles jogos, que, de alguma forma, são pérolas, que a gente conseguiu captar dentro da roda da capoeira. Só para, eu dei uma corridinha rápida aqui, só para fazer o registro para o pessoal, um dos DVDs do mestre, mestre Leopoldina, aqui, na flor da malandragem, e também, o DVD da escola, do pastor Capoeira, só não tenho passadores ainda, mas eu vou conseguir. É, ainda não tem, DVD parece que é uma coisa ainda, talvez uma edição de comemoração, não se faz mais DVD, praticamente, né? Verdade, né? Você pode ter no purchase e no computador, agora, no plano virtual. Sim. Bora lá, mestre Leopoldina. Mestre, mestre, uma outra coisa, então, já que a gente falou do seu canal, A Beira Mar, e ali tem muitos jogos do projeto Movimento Novo, eu acho que seria interessante, agora, a gente, falar para o pessoal como é que surge a ideia do Movimento Novo, como é que ela aparece, né? Quem são as pessoas que têm essa ideia do Movimento Novo? Então, o Movimento Novo, ele surge de um papo, começa, assim, o primeiro, a primeira fagulha foi um papo meu com o mestre Ferradura, que é um grande amigo meu aqui, um contemporâneo de capoeira aqui da, aluno do mestre Marrom do Rio de Janeiro, e a gente, eu também, fui aluno do mestre Marrom durante um tempo e sempre frequentei a casa do Marrom, sempre fui bem recebido lá, o Marrom sempre me tratou muito bem, e eu vivia lá, então, eu tenho, me cresci muito ali, né, com essa galera dessa geração que o mestre Marrom fez, que é uma geração incrível, e o mestre Ferradura depois de um tempo, depois de um evento do mestre Marrom, a gente estava conversando e a gente um pouco frustrado, porque a gente queria ter jogado com mais, tinham muitos bons capoeiristas naquele evento, e a gente saiu do evento depois de três dias vivendo praticamente junto, saímos com a sensação, eu saí com a sensação e o Ferradura também na época, de que a gente podia ter jogado com mais capoeiristas diferentes, podia ter aproveitado mais essa presença de tantos capoeiristas, mas era um evento que tinha 150 pessoas, o lugar é pequeno, com a estrutura ainda de fazer uma roda, então assim, uma roda para 150 pessoas, por mais que você jogue bem e que você vai fazer um bom jogo, não vai ter tempo para você jogar, se der um, duas vezes, foi nesse evento até, enfim, que eu fiz, acho que o jogo, não me lembro, mas foi um desses eventos e aí a gente, de repente, uma hora, foi a verdade, foi se a gente fizesse de outra forma, porque assim, mas é isso, é um evento de 150 pessoas de vários níveis, tem que atender a necessidade de todo mundo e aí a gente perguntou, vamos fazer um evento nosso que a gente vai fazer diferente e depois a gente, não, cara, vamos fazer um evento, vamos fazer uma roda e a gente decidiu naquele dia que a gente ia fazer uma roda junto e aí a gente começou a pensar e idealizar um pouco essa roda, como é que seria essa roda ideal e a gente foi pensando em coisas primeiro de tipo, cara, não pode ter muita gente, tem que tal, como é que ela vai funcionar, a gente não quer ter alguém que vai ficar dizendo, mandando na roda para a roda não ser de ninguém e aí a gente tem a ideia de chamar capacidades diferentes que a gente não podia jogar do próprio Rio de Janeiro, até porque tinha muito, a gente viveu muito essa realidade da rivalidade entre grupos, né? Aí a gente tem a ideia de falar, cara, vamos jogar, será que a gente não consegue se jogar com, cadê aquela geração toda da nossa cidade do Abadá? eu nunca vi, eu me lembro, eu nasci no Rio de Janeiro, jogo capoeiro desde moleque e eu nunca joguei com o cara do Abadá porque criou-se uma barreira muito rígida entre o grupo Senzala e o grupo Abadá. Mesmo não fazendo mais parte do grupo Senzala institucionalmente, eu e o Ferradura, é a escola que a gente veio, a gente veio desse lado do Peixinho, então porque era assim, Peixinho para cá, camisa para lá. E aí eu falei assim, eu não tenho nada a ver com o problema do Peixinho com camisa, essa questão que eu já sei de cor, porque o meu pai já me contou várias vezes, mas eu não tenho nada a ver com isso, por que eu não posso? E aí a gente lembrou do Lobisomem, que era um capoeirista do grupo Azabadá, mas como ele trabalhava a coisa da literatura do Cordel, era um cara que tinha uma postura mais diferenciada dentro do grupo, era um cara que transitava mais e que parecia ser um cara mais razoável. a gente encontrou com ele uma vez, propôs a gente fazer essa roda, de fazer essa roda da integração de capoeiristas da nossa geração do Rio de Janeiro, ele achou interessante a proposta e aí cada um de nós ficou incumbido de chamar nove capoeiristas. Ele ia chamar nove do grupo dele, o Fernando ia chamar nove da relação dele e eu ia chamar nove de outros para a gente poder fazer uma roda com 30 capoeiristas e aí claro que essa roda teria que ser feita ter um bate-pau para o antes, umas dinâmicas, a gente idealizou tudo isso para chegar na roda todo mundo já se conhecendo com um pouco mais de, com um clima mais ameno, não aquela questão assim, assim a gente fez e como eu já estava com aquele projeto do canal Aberamar, eu não abri mão de filmar essa roda com três câmeras, depois editar os melhores jogos e botar na internet para a gente poder continuar a apreciar e aí foi uma roda muito forte, muito bonita, assim, foi uma roda que a gente de certa forma depois percebeu que uma vontade de dentro, assim, estava abrindo um buraco, tipo, quebrando o muro de Berlim, assim, dentro da capoeira, a gente estava conseguindo realmente passar essa mensagem de quebrar essa dinâmica de rivalidade entre grupos e estilos, assim, sem perder a qualidade da capoeira, pelo contrário, aumentando ainda mais a qualidade da capoeira jogada. E aí foi isso aí, essa história que vocês conhecem, a coisa pegou muito nesse momento que a capoeira estava começando na internet, ninguém postava nada, e aí eu já vim com um know-how de cinema, com planos e imagens e edições, aí isso foi fazendo sucesso, os vídeos foram do movimento novo, também com uma capoeira de altíssimo nível, de excelente qualidade, aí foi esse sucesso que hoje, depois de 12 anos, eu já posso reconhecer que foi surpreendente ver essa trajetória, mas que a gente mudou a trajetória da capoeira a partir de uma roda. Exatamente. Show de bola. mestre, assim, Flávio, já te passo, o pessoal está fazendo muita pergunta sobre a capoeira orgânica, mas eu vou deixar isso para nós responder mais para o final, mestre, até para nós seguir esse cronograma e essa ordem cronológica dos fatos, mais ou menos cronológica, e vamos deixar, então, para quem está nos assistindo, a capoeira orgânica vai ficar mais para o final, que o mestre pega o barco e toca até o final. Só pedindo para o pessoal compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para mais pessoas poderem terem acesso. Mestre, uma das coisas que houve críticas, e aí, eu não vou ter papas na língua, mas o senhor entende que não é uma questão pessoal, que era a questão de não ter mestre à roda. como é que vocês trataram isso? Como é que vocês tratavam, porque às vezes a gente via, por exemplo, o mestre Nestor lá na roda, e aí eu fico pensando, poxa, eu venho de uma geração que se tem alguém do calibre do mestre Nestor na roda, eu fico até encabulado na roda, me constrangendo. Como é que vocês tratavam esse assunto de não ter a presença do mestre na roda? Então, espera que daqui a pouco eu vou falar. Então, na verdade, cara, é assim, tudo tem, é tudo, é uma coisa, tudo na vida, você pode olhar para um lado, assim, ah, não tem mestre. O que que quer dizer efetivamente a roda não tem mestre? Naquele momento, se você for ver, tinha mestre. Nessa roda de 2008, que está lá no canal Aberamar, é só você botar Movimento Novo 2008, tem lá cinco ou dez jogos, né, recomendo o jogo Caroço e Farofa, é o melhor jogo da roda para mim desse primeiro Movimento Novo, que é um aluno do Camisa jogando com um aluno do Peixinho, jogo de alto nível, os caras fortes, mas ninguém perdeu a cabeça e tudo teve saída e tudo ficou na capoeiragem, enfim, melhor jogo. vejam e depois comentem aí, me marquem o que que vocês acharam desse jogo. Nessa roda tinham pessoas com título de mestre, nossos mestres foram convidados para essa roda, o que não tinha era a postura de mestre, o que que é a postura de mestre? se temos assim, tem 30 pessoas e tem a postura de mestre, a gente tem que eleger um que vai ser o mestre. É que nem a brincadeira do meu mestre mandou, tem que ter o mestre. Então, a gente quis fazer uma roda onde essa roda não ficava na responsabilidade de uma pessoa. A gente quis fazer uma roda que a responsabilidade era dos 30. Então, assim, você pode falar não tinha mestre ou você podia falar que tinha 30 mestres. Sim. Entende? A ideia é como é que uma roda pode ser gerida sem uma pessoa estar liderando. Essa foi a proposta da roda. E aí, a gente criou pequenas regras que, com isso, a dinâmica ficava sem que todos pudessem interferir tendo o bom senso para interferir na hora que quisesse. E aí, a roda tinha um processo de ser autogerida. Entendeu? Ninguém decidia quando o jogo acabava se não forem os próprios jogadores. Sobe simplesmente isso. Os jogadores iam jogar o quanto eles quiserem sabendo que tem um monte de jogador querendo jogar o quanto eles quiserem. E aí, a partir disso, você começa a refletir que vai ter um momento que você vai jogar e vai ter um momento que você não vai jogar porque todo mundo tem que jogar. E aí, você começa a entender que a roda é um processo de você viver em comunidade. Sim. Entendeu? E eu estou cansei de ficar vendo roda de capoeira onde parece que é a mesma coisa do que andar no trânsito e ter gente andando pelo acostamento. É a maior burrice que você põe... Quem anda pelo acostamento é um imbecil porque ele só está piorando a situação. Como um cara que fica atravessando o pé do binibol querendo baixar toda hora também está agindo que nem um imbecil que todo mundo quer jogar. Por que só você vai jogar? Então, assim, quando você passa essa responsabilidade para todo mundo gerir... Ah, não. Mestre, deixou. Vou abaixar aqui. Ah, é a corda. Não sei o quê. Aí começa o progresso de militarização e hierarcalização da roda que aí já não tem mais bom senso. Aí vira uma coisa... vira opressão. Tá bem, Mestre. Ótimo. Entendeu? Mas aí não é que é sem mestre nesse sentido. E aí sim, lá não tinha... Nesse... Também tinha a questão de se não ser mestre para exatamente nós que naquela época eram todos contra mestres de certa forma. Tinham mais ou menos 30 anos de idade. Porque teve essa reflexão também. Os nossos... O meu pai com 30 anos de idade ele era a corda vermelha do Grupo Sanzalo e não tinha ninguém acima dele no Rio de Janeiro praticamente. Ele já era... Então ele podia fazer as rodas, podia fazer as andas dele. Eu, com 30 anos, eu tinha os mestres de 60, que era o meu pai, 70. Aí eles estão assim... E aí assim, como conquistar o seu espaço, fazer do seu jeito... Eu não podia... É uma coisa simples, é que nem sair de casa. Eu não posso querer que o meu pai ou o meu mestre faça a roda do meu jeito, do jeito que eu quero. Se eu fazer a roda do meu jeito, eu tenho que fazer a minha roda. Sim. É que nem você na academia do seu mestre e fala, não, mestre, aqui dá aula assim. Ele vai falar, na minha aula eu dou assim. Aí você... Então tá. Então se você quer mudar a forma de dar aula, abre a sua academia. Isso aí. Então o movimento novo era simplesmente uma geração querendo fazer a própria roda. Mas todos os mestres eram bem recebidos e eram super... Só que lá eles não tinham a posição de mestre. E todos que foram se despiram dessa... Pelo contrário, é que nem você vê, tá no futebol, você vai ver 11 de cada lado dos caras profissionais e aí vai jogar, não, fica aí, eu vou ficar só vendo aqui, tá tudo certo. Tô adorando, não preciso me meter. Então a postura dos mestres que homoiam nessa roda era muito essa. Outros queriam cantar, queriam botar um dedê, outros queriam jogar, mas jogavam ali, não tinha essa coisa de ó, não, somos indivíduos numa roda. É simplesmente um intuito de democratização e a filosofia de paz sem porrada, zero porrada, proibido qualquer tipo de agressão física ao outro. ou como é que é, arriscar, botar em risco a integridade do outro. Controle máximo, é profissional, entendeu? Mestre, tem umas coisas assim que a gente nota, tem algumas coisas que a gente nota no jogo que se formaram grandes, não é que não existisse, mas formaram grandes parcerias e grandes harmonias nos jogos. E aí a gente não pode deixar de citar um jogo harmônico que é o seu com o mestre Ferradura, né? Que é um jogo harmônico, bonito de se ver e eu tenho certeza que tem muita gente assistindo e pensando como é que se chega nesse estágio dessa harmonia entre esse jogo. Flay, também quer fazer uma coisa? Inclusive, eu acho que foi hoje até que eu vi uma repostagem do mestre Tapuã no perfil dele e eu tive que comentar porque aquele jogo para mim foi como eu comentei lá no vídeo, é uma pintura da capoeira. Aquele jogo foi extremamente perfeito. Então, mestre, como é que se chega nessa harmonia desse jogo que não deixa de perder a sua objetividade, o seu perigo do bom sentido do jogo? Como é que se pensa sobre isso? Eu acho assim, o jogo ele vai além da parte física, né? Ele tem a parte do axé, da energia, da história. Então, assim, eu tenho feito com o Guaxini lá na Instagram dele umas lives terças-feiras que a gente fala que é o papo de jogador. Todo jogo tem uma história por trás. Todo jogo bom tem uma história por trás que apimenta aquele momento, aquele encontro, né? Então, assim, esse jogo com ferradura tem muitas histórias e eu vou falar também sobre isso terça-feira que vem às 11 da manhã lá no Instagram do Guaxini quem quiser chegar lá para saber mais. Então, é um jogo que tem, assim, ali ele tem uma história, tem a história aquele foi o último jogo do terceiro movimento novo de 2010. Foi o jogo da roda, tanto que o esquilo está cantando adeus, adeus. E esse movimento novo foi um movimento novo muito decisivo para a gente, porque a gente, depois do segundo, a gente pensou em parar de fazer, porque a projeção dos vídeos na internet para o pessoal do Abadá foi muito impactante. o Abadá que se desenvolveu aqui no Rio de Janeiro de forma muito hegemônica, chegou num nível que eles eram muito, tinham um nível técnico muito acima dos outros. Digamos assim, no momento auge ali do Camisa e aí eles se separaram, pararam de se relacionar com os outros, ninguém mais aceitava o grupo Abadá um pouco, eles ficaram fechados, crescendo muito no grupo deles e eles já indo com aquela ideia de como o Camisa foi o melhor capoeirista da geração dele, aquele estilo era o melhor e eles foram desenvolvendo. Então eles ficaram muito, de certa forma, um tempo grande defasado, principalmente do tipo de capoeira que eu tinha desenvolvido aqui, o Ferradura, que era essa capoeira com a base da senzala, mas totalmente mergulhada no jogo de Angola. E aí, quando a gente traz eles para esse campo, eles não se desenvolvem, eles não se desenvolvem, ficam, de certa forma, perdidos ou ficam em desvantagem, digamos assim. E aí, os jogadores que foram com a postura super íntegra e muito bacana voltaram para os seus grupos e tiveram uma pressão muito grande deles. então, quando a gente fez o segundo, eles vieram já mais com essa pressão em cima e aí foi muito duro, foi um segundo movimento novo que teve muita coisa que não rolou, assim, pouca, foi difícil. e aí, eu e Ferradura, naquele momento, a gente teve a sensação de o lobisomem pediu para não participar mais, a gente viu que tinha uma tensão porque virou, o movimento novo estava dando sinais do que viraria aquilo que essa representação quase de um movimento de libertação do capoeirista, dos grupos, da opressão, dos mestres, da hierarquia, né, e então ele foi interpretado isso porque o público da capoeira estava precisando daquilo, deu ênfase nisso, e aí isso ia exatamente, de certa forma, de encontro ao interesse dos grandes grupos. E aí, fora isso, com essa questão do nível, né, então, se vocês verem, aí estão os jogos, duros de 2009, foram duros e a gente falou, cara, se for para ser assim, eu não quero, aí não tem graça, aí virou uma coisa muito tensa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, para a coisa não se destrambelhar. E aí, então, o terceiro foi um que a gente fez, aquela vamos fazer, vamos ver, e aí a gente não teve mais aquela ideia de que um terço tinha que ser do Abadá, então, abriu-se mais só para quem queria participar, então, vieram menos, e aí a gente pôde trazer outros capoeiristas de outros estilos, mas aí calhou que o esquilo veio, a gente começou a trazer capoeiristas de fora do Brasil também, e aí, aquela roda ali, aquele jogo com ferradura foi uma roda que, foi um jogo de fechar aquela roda dizendo, cara, puta, valeu a pena, vamos fazer, vamos continuar fazendo, então, a gente estava com esse clima. e além disso, que eu vou contar, no Vaxinim, tem toda uma história entre ele e o Ferradura, né, a gente joga capoeira junto há muito tempo na roda, mas isso é a história para o papo de jogador lá no Instagram do Vaxinim na terça-feira. Que horas, que horas, que horas na terça-feira, mestre? 11 da manhã, Coral do Brasil, 1 da manhã, no Instagram do Vaxinim do Mar. Perfeito. Então, mestre, e aí vamos tocar no assunto que tem um jogo que o senhor faz também com o Vaxinim, que para mim também é um jogo que é muito legal e muito, como é que eu vou dizer assim, é muito representativo de uma capoeira que está no limite sempre, que está no limite, é um outro tipo de jogo e eu queria que o senhor pudesse comentar esse jogo seu com o Vaxinim. Cara, é um jogo também em Londres, né, também está no canal, é um jogo bem legal, eu acho que é um jogo que a gente se desafia, né, cara, a gente brinca de desafiar, mas é, para mim hoje, eu chamo de o capoeira profissional, assim, você chega num nível técnico que, assim, quanto mais perigoso, mais divertido. Você quer chegar naquele limite para ver como é que você vai dar seu jeito e aí você arrisca e tem o jogo todo de estratégia e quando você encontra um outro cara que tem esse mesmo espírito, que é esse espírito de jogador, como tem o Guaxinim, como tem o Ferradura, como tem o Camaleão, como tem a Mestra Gegê, né, de que quer jogar, quando o cara quer jogar capoeira, ele quer fazer as coisas acontecerem, independente do que que vai acontecer, as coisas têm que acontecer. Tem gente que está para a roda que não é para jogar, é para ficar lá e para dizer que não caiu, que é para não perder. O cara que entra na roda para não perder, para mim, ele já saiu perdendo. Agora, o cara que entra na roda para jogar, ele não está preocupado se ele quer perder ou ele quer ganhar, ele só não quer ficar no 0x0, se ele quer jogar. E aí é legal porque do que você, no final das contas, nunca perde. Então, esse jogo com o Guaxinim é essa brincadeira, é essa de arriscar e ir no limite, sair, as saídas, eu gosto muito das saídas que tem naquele jogo, é um jogo que tem muita saída, que hoje também, para mim, o nível técnico é muito mais interessante que a entrada é a saída. A entrada já é moleza, a entrada é mole, eu quero ver você sair e sair depois numa entrada que você não sabia que ia vir. Então, vai sofisticando a capoeira, não é? Não Guaxinim é um parceiro que a gente tem muito essa gana de jogar, ter essa capoeira de jogo mesmo, de jogar, de fazer, de artista, sabe? De surpreender, é aí que a gente está ali e aí tem a energia, aconteceu essa gente cantar a ladainha junto, também era uma coisa que a gente nunca tinha feito, ele puxou a ladainha, eu puxei. Então, isso tudo vai dessa entrega que você tem na roda, se o capoeirista, voltando àquela pergunta primeiro, jogo de ferradura, para chegar nesse nível, a primeira coisa é você ter que chegar como um artista. um artista não perde, o artista pode fazer o pior espetáculo da vida dele, uma merda, a pior crítica, ele não perdeu, ele está ganhando alguma coisa ali porque ele botou para fora e ele está vendo como aquilo reflete nas pessoas, então a arte você já sai ganhando, se você entra para competir, para lutar, você já pode perder. Então, assim, eu não entro na roda para lutar, eu entro no tatame para lutar, tatame é bom para lutar, a roda não é para lutar, a roda é para jogar, você vai usar a luta a favor do jogo, da estratégia, mas a brincadeira é outra, lutar na roda é mó besteira, apesar de que durante muito tempo lutar na roda ou a capoeira como luta foi um disfarce necessário para ela, e aí eu deixo aqui um, todo mundo fala que a capoeira é luta que se disfarçou em dança, para mim ela é dança que se disfarçou em luta. Entendeu? E o disfarce veio na luta regional baiana que fez com que ela pudesse ser treinada, sequência, virou método, virou meio parece marcial, mas não é marcial, né, cara? Marcial é outra coisa. É Dendê, Dendê não é marcial. Dendê é de amarelo, marcial é outra parada. Dendê é de árvore. O professor Facão de Pato Branco do Paraná diz que tem um grupo de amigos lá que eles fazem uma roda lá que foi inspirado no movimento novo. Então, diz que eles passaram a gostar muito da capoeira a partir desse, do movimento novo de vocês. Não, isso é uma coisa. o senhor consegue identificar na sua pessoa e nas pessoas que criaram um movimento novo influências da capoeira, vocês se tornaram influências desse processo de reconstrução da capoeira e aí uma coisa que de repente poderia preocupar qualquer coisa que vocês fizerem a partir dali ela é uma referência e as pessoas podem seguir. Isso dá um peso de responsabilidade ou não, não sei, mas o senhor identifica isso nesse seu trabalho? É, demorou um pouco para cair a ficha da projeção e da magnitude da representatividade do movimento novo na história da capoeira mesmo. Assim, existe uma capoeira antes do movimento novo e uma capoeira depois do movimento novo. E isso eu demorei um pouco o tempo para entender, assim, você não tem essa noção porque você não está fazendo, a gente não fez isso, capoeira, para fazer isso, a gente fez a roda porque a gente para satisfazer uma necessidade nossa. E aí, mas claro que refletindo, sempre querendo contribuir para a capoeira. Mas, então, assim, você não, você, a responsabilidade vem, mas, assim, a responsabilidade está totalmente ligada à prática da capoeira de você ser mestre também, assim, a gente desenvolve esse processo. Então, assim, acho que essa responsabilidade é essa. eu sei que eu represento a capoeira, eu sei que a capoeira tem muita gente que representa ela mal, assim, eu sei que a capoeira, infelizmente, mas faz parte do processo da história dela, tem o filme queimado, às vezes, por atitudes de ignorância de capoeiristas e muitas vezes também por preconceito, né? mesmo eu sendo branco, a capoeira mostra, mesmo em mim que não sou o foco do preconceito racial, a partir do momento que eu tenho a capoeira como um processo meu, eu consigo perceber o preconceito que as pessoas têm com a capoeira, né? Principalmente no Brasil, que vem, que é um respingo em mim do que tudo que representa, imagino que é, ser negro, ter pele preta, ter toda uma representação fenotípica africana que leva a um preconceito de uma sociedade, enfim. Então, por causa disso, desse preconceito com a capoeira, eu sempre sei que o fato de ser capoeirista me faz ter uma postura o tempo sensível mais íntegro possível. Foi o que, quando vocês perguntaram, assim, galera, eles perguntaram para mim, antes de começar, se eles podiam falar de qualquer assunto. E aí, eu respondi e respondo aqui agora, eu durmo tranquilo no travesseiro. Eu sei, tudo que eu faço, eu estou disposto a conversar, eu erro também, eu não sou perfeito, ninguém é, mas saber reconhecer os erros é aquela que a gente está falando e que a capoeira mesmo me ensinou isso, porque é saber perder, que você não perde, você ganha. Então, saber cair, saber reconhecer quando você vai é importante. Então, assim, podemos falar de qualquer coisa, porque tem uma responsabilidade, sim, por ser mestre de capoeira, por ser referência. por falar em cair, mestre, vou puxar já uma pergunta que já fizeram aqui também sobre aquele jogo memorável com o Everton lá em Rodônia também. O que o senhor fala daquele jogo que também é outro clássico do senhor? É o jogo com Emerson Rasta, né? Isso, Emerson. aluno do Amestre Amendoim do Grupo Senzala. Aquele jogo ali é uma obra-prima mesmo, né? Assim, como o jogo do Ferradura, eu vou falar mais lá na live, mas ele tem várias qualidades que depois que eu observei, quando eu acabei o jogo do Ferradura, eu e Ferradura, eu não saí com aquela sensação, nossa, que jogão que a gente fez. e aí eu quase não postei esse vídeo, assim, foi um jogo que me lembrou, às vezes você sai achando, né? Esse do Emerson, eu já saí falando, caraca, que jogo foi esse? Porque tem aquela construção daquele movimento, né? E aí eu acho que representa muito o próprio nome do movimento novo, o nome da roda vem daí. E vem disso que a gente está falando de se botar em situação de risco para você poder dar seu jeito e aí criar alguma coisa. Eu acho que esse é o aspecto artístico do capoeirista, né? Da arte do corpo, da manevolência, da malandragem, né? Desse D&D. Então, aquele jogo é um jogo que tinha, a gente estava falevando, foi a primeira vez que a gente levou o movimento novo para fora, a gente de alguma forma juntou todos os grupos de Roraima ali, foi um projeto bancado pela universidade, pelo mestre Akira, e aí ele tinha, ali o mestre Dunga, que representa, ele é o patrono do movimento novo, sem nunca ter sabido o que era, até conhecer ali, mas ele representa aquilo, sempre representou. E aí é o momento, e aí é assim, é aquele momento assim, se eu não tivesse tomado aquela banda ali no início, o jogo não teria ido para onde ele foi, né? E foi numa passagem, a gente jogando super justinho ali, estava todo, o jogo todo calculado, o xadrez, eu fui passar por trás dele, ele fez uma trocada de perna técnica, encurtou o tempo, e aí conseguiu me derrubar, e eu caí, surpreso. E assim, não tem coisa, o capoeirista, ele tem que entender, a coisa mais gostosa é cair, porque você é surpreendido, você está ali todo pensando em tudo, tentando sobreviver, e de repente, chup, alguma coisa que você não espera, tira seu chão e você cai. Então assim, quando você cai suave, quando você cai na manha, é muito gostoso essa sensação, eu passei a gostar muito disso, eu gosto muito. e isso me instiga, e aí é saber deixar depois, não ficar com aquela questão que as pessoas têm de reatividade, e saber que, cara, exercitar isso, tomei uma banda, quero correr atrás, mas eu não posso furar a largada, eu tenho que deixar isso construir, e esperar o momento para dar o bote, eu acho que aí está a malandragem, os ensinamentos, aquele jogo tem muito isso, até o momento que eu vejo que tem o bote, eu dou o bote, e aí eu erro o bote, e aí quando eu erro o bote, ele vê que eu errei, ele tenta vir por cima do meu bote para me interromper de novo, e aí ali já num momento desesperado de que eu falei, cara, o que eu faço aqui? tem essa possibilidade, abriu, como se em câmera lenta, essa possibilidade de passar por cima dele, quando eu passo por cima dele, aí ele está nas minhas costas e é mole, eu tenho, a distância toda da minha perna para pegar ele de uma forma suave, projeto ele para o outro lado da roda, mas sem botar em risco a integridade dele, a cara dele de surpresa é muito grande e da plateia inteira que se surpreende também junto, e sai aquele momento e aí é pegar fogo, enfim, então assim, é muito gostoso isso, eu sou muito viciado nesse tipo de momento, é o que me motiva a estar dentro da roda de capoeira, é estar sempre buscando esse momento. mestre, eu vejo também, e me corrija se eu estiver errado, se eu fiz uma leitura errada da situação, principalmente a tesoura de costa, o senhor leva a mão na cabeça da pessoa que vai levar a tesoura para protegê-la, isso é uma impressão minha ou isso é um fato pensado? Então, na verdade, esse foi um outro jogo, um jogo que tem com, acho que é um outro, esqueci o, velocidade, eu acho, enfim, que nessa linha é uma roda, eu vi mais uma leitura fazer em mão, é, mas não é uma cabeça não, sim, porque assim, a tesoura é um golpe muito perigoso, muito perigoso, muito, faz parte do meu treinamento de escola do Grupo Senzala, mas eu já vi, é muito perigoso, já me machuquei, já machuquei outras pessoas dando tesoura, então você vai ganhando essa consciência de que, na verdade, é aquele papo, eu fui criado numa época que quando você apanhava, tomava um pé, a culpa era sua que não tinha esquivado, certo? Essa foi uma lógica e essa lógica é uma lógica de opressão e totalmente inadequada, é uma meio troglodita, de valentão, um pouco dessa coisa da capoeira porrada, mas a dinâmica não é essa, na verdade, quem, eu hoje ensino e pratico capoeira e de qualquer com a responsabilidade do seguinte, eu só vou te dar um golpe se eu tiver possibilidade de controlar esse golpe e frear esse golpe, se eu não tiver, é melhor eu não dar, como é que eu aprendi isso? Machucando muita gente que eu não queria machucar e cada vez que eu machucava isso me incomodava e havia, putz, eu tinha que ter freado, então, pô, se eu tinha, mas se você, é que nem você pegar um carro, se você não sabe dirigir um carro de Fórmula 1, você não vai dirigir, você não vai pegar uma moto Kawasaki Ninja, 1.100, que você nunca andou de moto e vai pegar ela e vai achar que você vai fazer que você pode botar em risco, é a mesma coisa de dar uma melo de compasso e não saber como é que você freia ela ou como é que você faz com que ela passe a ser inofensiva, então, que aí também não tem nada, não é só do capoeirista, já vem do mestre, de quem ensinou o capoeirista, que aí começa, então, a entrar nessa dinâmica do método de ensino, de como dar aula, e aí é daí que vem a capoeira orgânica, que eu sei que você vai perguntar, que foi a forma que eu, desenvolvi para dar aula, pensando em tudo isso que a gente está falando, então, eu só vou dar uma tesoura na pessoa, se eu tiver no domínio do tempo que eu estou vendo que eu não vou machucar ela, eu não vou estressar o joelho dela e vou dar condições para ela cair de uma forma suave e tranquila, sem que ela se machuque depois. Perfeito. Mestre Dung, o senhor tem alguma pergunta? Não, eu ia, eu tenho, mas pode falar, fala primeiro. Não, então, primeiro, só agradecer o Fábio que me corrigiu, eu acabei falando do Rondani e era Roraima, obrigado, Fábio. É, falou Emerson e aí era Emerson, é Emerson e o jogo em Roraima, mas já foi tudo corrigido, está tudo certo. Agora já foi, eu fico de olho em tudo aqui, Mestre, eu fico no Facebook, no seu canal, Beira Mar, eu fico em tudo aqui, chega a dar um nó na cabeça. Nós já estamos com uma hora e a gente tem o prazo de uma hora e meia, Mestre. Então, assim, a gente ouviu histórias maravilhosas já do senhor, mas eu gostaria que o senhor começasse a falar então, o senhor já falou um pouco dos projetos que o senhor fez, gostaria que o senhor falasse alguma coisinha, não precisa abrir tudo, de alguns projetos que o senhor está pensando em fazer, se já tem alguma coisa que o senhor está pensando em fazer, e aí a gente entrar para comentar sobre a capoeira orgânica, eu me sinto à vontade também de falar capoeira orgânica, eu sei que o senhor sofreu muito preconceito com esse nome, que eu acho uma besteira também, mas aí para o senhor já começar a falar sobre tudo isso, sobre o preconceito que o senhor sofreu a respeito do nome e também já falar sobre o trabalho. Só uma coisinha antes, mestre, essa era a minha próxima pergunta, o que que veio depois do movimento novo? O que que vem depois do movimento novo? E o mestre Limãozinho está dando um boa noite também aqui para nós, que era interessante nós comentar, está aí, E o nosso ano amanhã. Boa noite, às duas horas da tarde, live com o mestre Limãozinho. Valeu, mestre Limãozinho, a gente já esteve junto aí no evento do mestre Angolinha, é um prazer estar conectado aí com o senhor. Um abraço. Bora lá, mestre, pode falar. Pode responder sobre quais são os próximos projetos, o que que já está preparado, o que que está rolando? O próximo projeto já aconteceu, depois do movimento novo, veio o Capoeira Baile, que é um projeto super bacana que a gente desenvolveu. Eu, em 2017, a gente lançou, montei uma banda junto com o mestre Ferradura e outros capoeiristas, Mônica Ávila, Fábio Lima, capoeiristas e músicos, a gente montou uma orquestra de 12 capoeiristas e tocava música de capoeira no palco pra todo mundo jogar, dançar junto ao mesmo tempo numa pista. E é um baile mesmo, já teve baile de 350 pessoas, 150, assim, então, é uma forma da gente qualificar, pegar aquela, essa música do cancioneiro das rodas e sofisticalizar ela com arranjo pra trompete, saxofone, bateria, baixo, guitarra, então, dá uma harmonizada, aí fica umas músicas, bota, leva umas músicas de capoeira mais pra pegada do reggae, outras pro forró, do baião, e aí você vai, criamos um repertório, cada um criou um repertório, é um projeto bem legal, que a gente desenvolveu durante algum tempo e tava agora começando a criar a estrutura pra levar ele também pra fora do Brasil, pra fora do Rio e fora do Brasil. E aí, provavelmente, a gente vai lançar o CD, tem uns breves momentos no YouTube, no canal Aberamar, do Capoeira Baile, de um, dois, e alguns ensaios, e a gente tá nessa produção aí, com terminar a dinâmica de pandemia e tudo mais, de produzir o CD do Capoeira Baile. Então, esse é o próximo CD, que é um CD que eu vou dizer que vai ser muito bom pra jogar capoeira, porque é música de capoeira, músicas do cancioneiro próprias e músicas também do domínio público, né? Depois do Capoeira Baile, eu tô, o meu projeto atual é o Organic Flow, que é, em português, movimento orgânico, que é esse treinamento corporal pra desenvolvimento de saúde e potência corporal em treinamento de atletas, de... Então, é uma prática que traz, que se desenvolve a partir do que a gente vai falar agora, que é a capoeira orgânica. Além disso, tem um documentário... Além disso, tem um documentário do Movimento Novo, a gente fez o último Movimento Novo dez anos depois, em 2018, a gente registrou isso e a ideia é construir um documentário pra falar dessa trajetória dos dez anos do Movimento Novo. Então, esse é um projeto que tá aí na gaveta, eu preciso levantar verba pra isso, né? Pra fazer filme, você precisa de ter dinheiro pra contratar pessoas e técnicos e tudo mais. Então, eu tô vendo ainda com ferradura como é que a gente vai poder fazer pra produzir esse documentário, mas que já foi filmado. E... Eu acho que por enquanto só, até porque... Tá... Ah, eu tenho... E o canal Aberamar é um processo que eu tô resgatando ele agora, eu tô querendo levantar... Se eu sentir que tem um público bem interessado, inscrito, por exemplo, eu tenho 43 mil inscritos no canal Aberamar, a gente tem, no mínimo, tem página de Facebook com 450 mil pessoas curtidas. Ou seja, a gente tem mais de 500 mil capoelistas no Brasil. Então, se eu ver que o canal Aberamar tá ganhando inscritos, tá ganhando popularidade, eu consigo, eu tenho muito material pra produzir aqui, é só sentar a bunda e editar. Mas isso demanda tempo. E pra gastar esse tempo todo, eu preciso perceber que eu tenho uma resposta, né? tanto, primeiro motivacional e depois até financeira, mas o financeiro, se ele tá sendo muito visto, isso até acontece. Então, eu tô esperando ver agora a partir desse boom que vai ter nas mídias digitais aí, se o canal Aberamar. Então, sempre que vocês verem um vídeo e gostarem, compartilhem, pra que todos os seus amigos conheçam o canal, se inscrevam lá, quanto mais gente inscrito tá no canal, mais interesse eu vou ter em tá botando, eu tenho filmagens antigas, tenho filmagens de mestres, entrevistas com o mestre Caissara, até jogos do Movimento Novo de Belo Horizonte que ninguém nunca viu, enfim, tem muita coisa mesmo pra botar ainda. Sim. E aí, com relação a Caperu Orgânica, eu queria fazer uma pequena correção, Flay, pra você. Claro. Eu não me sinto que eu sofri preconceito, porque, é assim, preconceito é uma palavra forte, e quando a gente tá falando de capoeira, uma prática de matriz africana, um branco da elite carioca como eu, homem, hétero, dizer que se sofreu preconceito é demais. Eu acho que não é o momento, eu não posso dizer que o que eu acho que aconteceu, assim, houve um processo, sim, de linchamento virtual, mas que acontece fruto de uma mentalidade positiva de uma causa que eu sou a favor, que é o reconhecimento que nós somos uma sociedade racista, pra que a população de pele preta no Brasil possa ter um pouco mais de dignidade, porque existe um racismo disfarçado, isso acaba desqualificando muito a famosa, como já cantada, carne negra, ou se não, o ser humano, as pessoas que mais morrem no Brasil são jovens de pele preta. Então, não dá pra falar que eu tive preconceito, eu acho que eu tive linchamento, e foi fruto disso, essa também foi uma coisa, mexeu comigo, foi difícil, não é fácil, você tem mais de um milhão de views com pessoas hostilizando alguma coisa que você está fazendo, mas rapidamente eu entendi que era uma hostilização superficial, ninguém estava realmente entendendo o que estava acontecendo, e estava fazendo esse tipo de hostilização banal, de algo que vê, de que supõe, então, e fruto de um assentimento isso, de conflito racial, ou de em cima de apropriação cultural, que também é uma coisa questionável, porque a apropriação cultural, do meu ponto de vista, é algo fundamental para o desenvolvimento da arte, da cultura, de qualquer país, de qualquer lugar, enfim, o fato é que muita gente ficou falando mal da capoeira orgânica, que foi um método de treinamento que eu desenvolvi, e doei o nome em referência a um termo que eu escutei do meu mestre, Gil Velho, meu tio, fundador do Grupo Senzala, em 1990, quando ele citava o treinamento dele como um treinamento de capoeira orgânica, e o por que que eu usei esse termo, é porque essa capoeira, esse treinamento que eu desenvolvi foi um treinamento que abria mão do treinamento mecânico, que era o treinamento que eu aprendi a jogar capoeira, um treinamento de golpes, um treinamento de sequências, o método Senzala que eu aprendi a jogar capoeira foi assim, eu ficava gingando na frente do meu mestre, fazendo cinco golpes para cada lado, depois fazia a passagem, depois eu fazia, sei lá, não sei quantas mil sequências para um lado e para o outro, não sei quantas vezes, depois fazia a cintura desprezada, e depois tinha meia hora de roda. E aí chegou um momento que depois de oito anos treinando assim, eu comecei a não ter mais prazer em treinar assim, e comecei a ver que tinha outras formas que poderiam ser mais interessantes, mais prazerosas de treinar. Eu particularmente sempre fui muito disciplinado, mas eu nunca gostei de treinar, eu sempre gostei de jogar. Então, se eu fosse jogador de futebol, eu era mais do estilo Romário, gostar mais de jogar do que treinar. Só que eu treino pra jogar melhor, eu sei que se eu treinar eu jogo melhor, mas eu treino com esse objetivo. Então, eu quis desenvolver um treino que fosse mais agradável, mais divertido, e fosse mais próximo do jogar. E que não criasse tantos movimentos repetitivos, chatos, mecânicos, que não faz de acordo com a minha forma de pensar. E também deixaria de ser mais lesivo pro meu corpo, até porque eu sou um cara que sempre tive muitas questões de coluna, quando criança, jovem, adolescente, por isso até que eu fui estudar fisioterapia e virei quiroprata e tudo mais. E aí eu criei um treinamento orgânico pra jogar capoeira, pra aprender a jogar capoeira. Onde eu só ensino golpe, por exemplo, só pra você voltar àquele papo da violência, mais da tesoura, é um treinamento básico inicial, um treinamento de nove meses, e eu ensino dar golpe no oitavo mês. Então, durante sete meses, eu ensino pra pessoa outras coisas que eu acho mais importante ela saber antes de dar golpe, pra jogar capoeira, do que dar golpe. até pra preparar ela pra quando ela for dar golpe ela já ter uma visão, porque senão não adianta. Se eu ensinar golpe pra uma pessoa que não sabe capoeira, toda vez que ela der golpe ela vai ser contra-atagada, ela vai se machucar, ela vai tomar um tom, ela vai cair, então é melhor não dar golpe, tem que dar golpe. Capoeira não é karatê, ai, 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 dê, capoeira é mandinga, não é karatê. Karatê é que você treina golpe, capoeira não, você treina movimento, ginga, axé, música, conexão, tem mil coisas pra desenvolver antes de treinar golpe. Então eu criei esse nome, criei essa prática e uma das, uma das, dos meses é você se movimentar rastejando pelo chão, porque faz praxe do desenvolvimento psicomotor, todo o ser humano pra ficar em pé passa um tempo rastejando, principalmente os primeiros três meses de idade. E ai você estrutura a musculatura interna do abdômen, ganha amplitude de quadril pra depois ficar de quarto pra fortalecer o glúteo e os ombros, pra depois você ficar de pócras e ficar em pé e conseguir ficar em pé e não cair. Então eu desenvolvi um treinamento que também segue essa hierarquia muscular de fortalecer a pessoa e pra isso a gente joga o jogo da cobra, que é um jogo que você joga arrastado no chão e que é muito legal, é muito divertido, muito prazeroso e tem risco baixíssimo e você pode jogar mesmo lesionado de lesões do joelho, do tornozeiro. E aí um vídeo de um desses treinamentos com uma aluna minha, que até é uma pessoa famosa, a nutricionista Gabriela Capim, que tinha um programa no GNT de infantil, viralizou em cima do movimento de jovens de pele preta que é fruto de uma certa, de uma real conscientização e aí vendo uma pessoa branca chamando uma prática de capoeira orgânica que também a gente tem que levar em consideração que atualmente o termo orgânico se refere a um princípio elitista, porque hoje comida orgânica só é consumida porque tem dinheiro. Então hoje o termo orgânico tem essa conotação mais forte e aí ficou muito, criou muita reação de ver, digamos assim, duas pessoas brancas arrastando a bunda pelo chão chamando de capoeira. Então aí isso viralizou, mas tem um lado muito interessante nisso, que é aquele que ele fala que o artista, esse método de ensino que eu criei é a minha arte, é a arte de ensinar. E esse exercício é um exercício que eu criei inspirado no método Orlando Kani, que é um mestre genial da bioginástica, da educação física, o pai da cultura do movimento, tem 84 anos, hoje está vivo, sou discípulo dele, e ele faz o trabalho da cobra. E aí a cobra como tem essa representatividade e esse movimento no chão foi tão interessante que eu comecei a gostar de jogar ali. E aí eu criei esse exercício, mas foi um processo artístico, um processo de criação, e aí eu vi que funcionava, eu vi que meus alunos mais novos se desenvolviam melhor a partir daquilo ali. Mas aquele jogo, daquela forma, ela emociona as pessoas, é isso que eu queria chegar, da arte. Porque as pessoas, elas falaram mal, mas assim, puta que merda, fulano, vem ver, fulano, vem ver que merda é essa, puta que pariu, olha que coisa horrível, vem ver. E assim foi que eu ganhei um milhão e meio de vírus. Então assim, a arte, quando ela emociona, independente de de um lado um para o outro, ela tem o seu papel. Eu não posso querer que as pessoas achem legal de início uma coisa chamada capoeira se arrastando a bunda no chão, ok. Mas se ela for investigar, ela vai ver que tem fundamento. Porque é isso, o que é fundamento? Para a gente encerrar esse papo com capoeira, todo mundo fala em fundamento, fundamento não é uma dez leis que Moisés escreveu na tábua de madeira no topo da montanha conversando com Maomel, com Mestre Bimbo, Pastinho, isso. Fundamento não é regra. Fundamento, no meu ponto de vista, é como você fundamenta suas escolhas. Então assim, ah, eu faço isso, você faz isso por quê? É o por quê. Ah, por quê? Ah, porque isso, isso, isso. É o seu fundamento, é assim que você fundamenta. Então assim, por que que você treina de bunda no chão? Porque eu tô treinando de bunda no chão, eu tô desenvolvendo a mobilidade da pessoa sem risco de ela cair, ela tá ativando a musculatura do abdômen dela, tá trabalhando a mobilidade do quadril e isso vai ajudar ela mais à frente, quando ela for jogar capoeira, ela vai estar mais preparada fisicamente pra poder e ela vai também entendendo uma perspectiva de movimentação de uma forma muito simples, então isso nivela o jogo. Então, eu tenho fundamento pra fazer isso. Então se eu tenho fundamento pra fazer isso, eu faço e eu vejo o resultado e funciona, porque fundamento funciona. Inclusive, o Fábio colocou aqui, até vou dar um tempinho pro senhor tomar uma água, se o senhor quiser, o Fábio colocou aqui, na verdade, o que falta é um esclarecimento quando algo é jogado na mídia. A exemplo do movimento novo e da capoeira orgânica, essas críticas vieram por falta disso, pois quando ouvimos a explicação do intuito real da situação, passamos a enxergar de outra forma. Isso mesmo, Fábio. Exatamente, e é por isso, é por causa dessa falta de informação quando ele recebe, que hoje em dia a gente tem esse imbecil na presidência da república que fez essa proclamação hoje, botando todos os ministros um do lado do outro em pleno momento de coronafírus, entendeu? É isso, porque as pessoas veem fake news e votaram nele e botaram esse imbecil no poder. Então, assim, esse é um princípio que não está na capoeira, está em tudo quanto é lugar. É a manchete achar que leu tudo e sair dizendo. Tipo, por exemplo, o que aconteceu com o mestre Ferradura quando ele fez o título do post dele Capoeira Semestre. Ele estava simplesmente querendo dizer que você tem como desenvolver a sua capoeira sem seu mestre, fazendo o curso, correndo atrás. Se ele botasse capoeira tem que correr atrás, todo mundo ia achar. É isso mesmo. Ele botou capoeira sem mestre para exatamente levar esse questionamento e tocar num papo delicado para as pessoas refletirem um pouco isso. Tem gente que critica ele e fala que absurdo, o cara acha o Ferradura é o aluno mais exemplar que eu conheço que sempre tratou bem o mestre, sempre pagou o mestre adiantado, sempre teve o maior cuidado com o mestre e acharem que o Ferradura é contra mestre ou é contra a capoeira é porque não leu, é porque é ignorante, é porque é parte do princípio sem efetivamente ler, ler tudo, ler até o final. Se você quer criticar, se você quer falar mal, você tem que no mínimo se inteirar. Você não pode falar, mas tudo bem, mas é isso. aí o que eu quero dizer, porque o falar mal é uma forma de manifestar a sua emoção. O que ele está querendo dizer às vezes? Ele está só isso, cara, que legal isso. Olha, que legal essa coisa de jogar a bunda no chão, mas eu não posso aceitar isso. Vou falar que é uma merda, mas eu vou mandar todo mundo ver. Dorival, seu suprimento está lá. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Agora, acho interessante dizer que, um, quem criticou, quem achou tudo isso, não eram capoeiristas. Em sua maioria, não era capoeirista. Caramba. Um, por quê? Primeiro que qualquer capoeirista, minimamente, ele ia olhar e ele ia poder fazer algum tipo de reflexão ou podia investigar, ver quem era, mas o que tocou foram os jovens de pele preta que não são capoeiristas, mas que tem a capoeira no imaginário como sendo uma coisa da cultura deles. Só que eles mesmos não percebem que eles nem sabem disso, que esses jovens que estão super corretos na reivindicação dele de que, né, a cultura popular de matriz africana tem que ser mais valorizada, tem que ser respeitada, mas eles ali estão falando da capoeira de uma forma muito mais estereotipada, porque quando eles pensam em capoeira eles estão pensando do negão fortão dando salto mortal na beira da praia, no coqueiro. E nós que somos capoeiristas, nós sabemos o que é capoeira, a gente sabe que quem não é capoeira não sabe o que é capoeira, é o que representa. Então, assim, houveram pouquíssimas críticas de capoeiristas efetivos ali porque treino é aquilo que... Pessoal, capoeira não é treino. Capoeira é roda. Treino. Você treina do jeito que você quiser. Se funciona na roda, ó, antigamente nem treinar treinava. Você olhava e aprendia olhando, chegava em casa fazia. Vai conversar com velhos mestres pra você entender. No filme Passo a Dois, o mestre João Pequeno fala pro Miguel Machado, pro Canjiquinha, pro Waldemar, nessa cena inédita que tem gravado ali, que a minha mãe gravou, ele fala, em 1946, na academia do mestre Pastinha, a aula, que nem a gente faz agora, não existia. Naquela época, era pegar o aluno e treinar o aluno. Então, assim, não dá pra ninguém, hoje em dia, na capoeira, querer cagar uma regra, dizer que treinar capoeira tem que treinar assim, ou tem que treinar assado, senão não é capoeira. Eu já vi mestre capoeira que treina subindo em corda, andando em cima da árvore. Chega na roda, o cara tá jogando, se ele tá jogando, jogar capoeira, jogar capoeira. A capoeira veio antes, o treino vem depois. Eu sei que o treino é importante, é uma ferramenta forte profissional, na verdade é principal profissional, e por isso que ganhou tanta projeção, porque dá pra vender aula. E, de certa forma, faz parte do imaginário dessa capoeira moderna, da capoeira do sudeste, mas treino não é capoeira. Se eu quiser treinar natação, chegar na roda e derrubar todo mundo, tá valendo, é melhor. Então, cada um sabe o que é, entendeu? Então, assim, cada um treina como quiser, ninguém pode dizer que treino, mas, assim, em cima dessa questão racial, em cima dessa questão platente nesse momento hoje, que a gente tá vivendo sociopoliticamente, realmente, tudo aquilo ali dava margem pra você fazer um tipo de ideia de que não era a minha intenção. E aí eu preferi dividir isso, e foi muito importante, comercialmente foi muito interessante pra mim, eu poder, então, assumir que, assim, eu sou mestre de capoeira, eu sou capoeira de tirão de capoeira, mas o meu trabalho de corpo, ele vai além da capoeira. Sim. Então, ele nasce da capoeira, é a semente da capoeira, mas ele realmente, é o momento que ele vai além da capoeira. E, mestre, nós estamos, assim, nós estamos com uma hora e vinte e quatro, antes de, e o papo tá super bom, tanto que a gente não precisou nem fazer perguntas, coloco tranquilamente. Mas tem gente assistindo, ou só tá nós três falando? Não, tem gente assistindo. Eu acho que, hoje eu acho, tá, mestre Dunga? O mestre Dunga sempre me corrige que eu não posso mais dizer eu acho. Hoje eu acho que tá todo mundo igual a eu e você, só assim, ó, escutando hoje. Só escutando. Não, eu acho que, eu acho também, não, eu creio que existe um momento que a gente tem que falar e um momento que a gente tem que ouvir. Quando o nosso entrevistado, ele tem a naturalidade de falar sem a nossa interferência, ótimo, nós estamos aqui pra mediar isso e pra ouvir, porque a live é sua, né? Então, quem vai dar o tom da live é quem tá sendo entrevistado. Mestre, algumas coisas, assim, o treino tem que ser funcional, então é mais ou menos isso, ele tem que funcionar, né? É o que o senhor disse. E é independente do que seja o treino, né? Tem que ser funcional. E uma outra coisa que, nós estamos encaminhando o nosso final da... Tchobaná, cadê? Oi! Tá lá, tá lá. Oi! Oi! Seu Javi! Aqui, nós estamos aqui no sul, longe, longe pra caramba. Mestre, então, assim, pra nós encaminhar o final, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade pra falar alguma coisa que não falou ainda. Que o senhor tenha vontade de falar que não falou. E uma coisinha que eu gostaria que o senhor tocasse, como o senhor faz muitos projetos que envolvem captação de verbas, né? Pra fazer um filme, pra lançar alguma coisa. Como é que é essa captação de verbas? Ela tá fácil? Captação de verba nunca é fácil, Dunga. Captação de verba pra ainda mais capoeira nunca é fácil, né? Mas, assim, eu agora, na verdade, dentro dessa dinâmica de pandemia, eu tenho desenvolvido uma prática, assim, tá muito difícil pras pessoas, muitas pessoas estão em situações muito difíceis, uma mais do que a outra, mas em uma situação geral, financeira, são poucas pessoas que estão com estabilidade financeira nessa situação de pandemia. Então, assim, eu tenho tentado, nesse momento, disponibilizar meu trabalho o máximo possível e até a partir disso eu queria refletir sobre uma nova forma de desenvolvimento, né? Das coisas. Como a maioria dos prédios que eu faço nunca tem fins lucrativos, eu acabo fazendo sempre por crowdfunding, que é uma forma, uma vaquinha online, é uma forma que a gente consegue o suporte da própria rede. Então, assim, eu acho que hoje em dia a melhor forma é a gente equilibrar isso, quem tem doa. Então, eu abri um PayPal e tenho minha conta para as pessoas que estarem doando, tem pessoas que estão fazendo meus treinos lives no Instagram, no Facebook, que é todo dia oito da manhã sobre esse método Organic Flow, também chamado de movimento orgânico aqui no Rio, no Brasil. Então, eu tenho recebido doações e eu acho que e tenho feito doações também, eu acho que de alguma forma eu provavelmente quando eu fizer o projeto do documentário eu vou abrir um crowdfunding. Então, essa possibilidade que nós capoeira temos, se mil pessoas contribuem com 10 reais, são 10 mil reais. Isso, a força do conjunto é muito importante num momento como esse hoje, tanto para fazer bolsa, cesta básica para os mestres que agora vão estar sem fazer evento, vão diminuir a renda. É importante a gente estar levantando essa rede de doações e ter autonomia para não ficar precisando de investimento até do próprio governo. O governo tem o dever de investir, mas a gente, enfim, às vezes a gente no Brasil sabe que isso não é sempre. A gente teve nesse momento a cultura, o governo Lula, desde 2002, a cultura teve um, assim, todo capoeirista é inegável, não tem um capoeirista que vai ter a cara de pau de dizer que durante o governo Lula a gente não foi privilegiado com relação à história da nossa cultura, pelo ministro Gilberto Gil, capoeira entrando como patrimônio material da humanidade, enfim, tudo isso veio nesse processo e de tais possibilidades de... então acho que agora o momento da capoeira entrar em rede e dar suporte ao outro, o interesse, quem tem tem, quem não tem pede e a gente vai. Eu acho que essa economia atual colaborativa é mais interessante e tem tudo a ver com a filosofia da capoeira. Então vamos ficar conectado nisso para poder contribuir, doar, ajudar quem está precisando. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente se tocar o barco daqui para frente. Beleza? Beleza. Para o pessoal que quer entrar em contato com o senhor, vir a conhecer o movimento orgânico, mais para frente já fazer as aulas com o senhor, tudo, como é que pode lhe encontrar, mestre? Pelas mídias sociais, meu nome é Jorge Tapuã, Instagram e Facebook e a gente tem as páginas também oficiais do trabalho que vão estar mais focadas no movimento orgânico no Facebook e Organic Flow Method, todos e tudo junto no Instagram. Essas são as... Amanhã eu vou estar fazendo uma live sobre respiração, tá? Eu vou fazer por volta de oito da noite, assim, mais para o final do dia. Eu vou lançar amanhã, vou escolher o horário certinho, que é um trabalho, né, que eu estou também importante para a gente refletir nesse momento de pandemia. Queria deixar um recado para a galera que está assistindo. Pessoal, fique em casa o máximo possível. A gente sabe que não é possível ficar o máximo do tempo possível, mas fique em casa com consciência, fique em casa e se sair, saia com consciência. A gente tem que segurar o máximo possível essa curva dessa pandemia que está matando o geral no mundo inteiro e vai matar aqui no Brasil também. Então, não dá para ficar achando que isso não existe. Dá o seu jeito, respira, sai com proteção, mas vamos se cuidar, porque tem gente morrendo aí, legal, e pode morrer alguém muito próximo de você, faz parte, mas não vamos dar a força para isso. Vamos tentar segurar essa onda de mortes aí, nessa guerra contra essas doenças. E cuidem, saúde! Saúde é malandragem. Já dizia Mestre Leopoldina, saúde é malandragem. Então, assim, eu acho que a gente vai encerrando, Mestre, e agradecer sua disponibilidade, sua atenção com nós, a sua educação no conduzir o bate-papo também. Nós aprendemos bastante hoje, tenho certeza, o pessoal que está assistindo junto com nós também, e espero um dia poder fazer esse encontro físico, depois que esse momento tão conturbado aí de isolamento social passe, né? E realmente, a gente está em casa, e esse trabalho que eu e o Fly estamos desenvolvendo, Mestre, é justamente para isso, é tentar criar conteúdo de qualidade para o pessoal querer ficar em casa, né? Mais um motivo para ficar em casa, para poder acessar esse tipo de material. Muito obrigado, é isso aí, de minha parte. Fly, vai contigo. Pessoal, agradecer a todos mais uma vez que estiveram presentes conosco. Mestre Tapuã, sempre maravilhoso, sempre numa humildade, cada vez que eu entrei em contato com ele, sempre respondeu com todo carinho, sem palavras, sem palavras, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, pelo Mestre Nestor, do qual eu tive também algumas vezes conversando, conversando, e até esqueci de falar, Mestre Dungo, Mestre Nestor, em uma oportunidade, foi quando eu conheci o Mestre Tapuã, até em 2009, lá em São Paulo, o Mestre Nestor me contou que ele morou em Santa Maria, numa época que o pai dele era da aeronáutica, que eles estiveram morando na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade, então foi aí que a gente estreitou uma amizade legal. Olha aí, tem que saber se sabe fazer churrasco, se sabe fazer churrasco, tem fé aqui, senão... Então, muito obrigado, Mestre, mais uma vez, obrigado mesmo por contribuir com a gente e nos contar um pouco da sua história. Pessoal, até amanhã com o Mestre Limãozinho às 14 horas e com, deixa eu me lembrar, e com o Rochinol às 21 horas. Obrigado, galera. Acheca poeira. Show.